A visita na maternidade já acontecia de uma forma de demanda espontânea, que a paciente vinha até a maternidade para poder conhecer a área física da maternidade. E aí com a proposta do APSION, que é um projeto do Ministério da Saúde, com o FMG como a entidade executora desse projeto, ele vem para qualificar e aprimorar a assistência ao parto e nascimento dos hospitais de ensino universitário do país. Nós criamos uma agenda para receber essas gestantes dentro da maternidade, que é uma agenda quinzenal. São gestantes, que geralmente elas estão no terceiro trimestre da gravidez, que é mais próximo ao parto, e elas vêm conhecer a maternidade de referência, que é o lugar onde ela vai ter o seu bebê. Desde o comecinho da minha gravidez, eu já venho pensando no parto, sempre quis parto humanizado, e aí comecei a pesquisar sobre os hospitais, como que são as opções que a gente tem, e aí quando eu fiquei sabendo que aqui no hospital tinha essa oportunidade de visitar e vir conhecer as instalações, que eu decidi procurar saber mais. A paciente, quando ela vem, ela tem muita ansiedade com o parto normal. É o medo, é aquele momento, se vai sentir dor, se não vai sentir dor, o que ela precisa trazer da maternidade, como que é o parto, como que é essa questão da humanização do parto para ela, que hoje, através da mídia, ela já consegue ter um acesso de dizer para ela o que é um parto normal. Procurei esclarecer algumas dúvidas que eu tinha em relação ao parto humanizado, se aqui, por exemplo, eu tinha a opção de ganhar na posição de cócoras, se o bebê pode ficar com a mãe logo depois do parto, se a mãe pode amamentar, que são preocupações que eu já venho tendo desde quando eu descobri a gravidez, que a gente já pensa em tudo, já fica entusiasmada. O que nós fazemos num primeiro momento com a gestante, isso é uma roda de conversa, né? Porque aí nós vamos falar, mostrar uma cena de parto humanizado, do uso dos dispositivos, dos métodos não farmacológicos de alívio da dor. Então nós temos uma equipe multiprofissional que conversa com essa gestante nesse momento da roda de conversa. Tem assistente social que vai falar dos direitos e deveres da grávida e do pós-parto. Nós temos a nutricionista que vai falar um pouco da nutrição na gestação, a psicologia que vai falar desse momento do nascimento do parto, a enfermeira obstetra e as residentes de enfermagem obstétrica e residentes da saúde da família, assim como o residente de obstetrícia médica também. Então eles participam desse momento de conversa com essa gestante. Como eu pretendo ter um parto normal, a gente nunca sabe quando certinho a gente vai entrar em trabalho de parto, então eu estou vendo várias opções e onde eu estiver mais próximo, dependendo da situação, eu venho para cá sim. As gestantes podem procurar pela maternidade através do telefone, através do site também, ela pode consultar esse site e fazer o agendamento dela, que é quinzenal. Tchau! 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 Tchau!